O que era um sonho, está havendo realidade, urbanização, está havendo esperança com o Batão SP. 17 de setembro de 2023. Para muitos um sonho, para poucos uma realidade. É, galera. Aconteceu. Saiu do papel essa obra. Parabéns, prefeito Ademaria. Parabéns. Não é perfeito, prefeito é Deus, mas parabéns. Parabéns.